Esteio, ano de 2007, final do Criolaço. Entre as 300 duplas, Luciane, que há duas semanas havia garantido vaga em Carlos Barbosa. Eu fui a primeira mulher também a estar classificada na final da edição do Criolaço. Oito anos depois, encontramos novamente Luciane em uma final nacional do Criolaço. Mas desta vez ela não está competindo, e sim acompanhando o filho. Nós estamos aqui ao lado do Alain Coutinho, que tem apenas seis anos, e é uma das grandes promessas do laço. Gosta mesmo de estar em rodeio. E não tem medo, não fica nervoso na hora de largar a armada. Tímido para falar, mas muito à vontade com o laço e com o Dom Juan de Santo Isidoro. Cavalo que ele monta desde os quatro anos de idade. O Alain já se consagrou campeão gaúcho, primeiro a entrar na história de 27 edições da Festa Campeira. E ele conseguiu o título com apenas seis anos. Já quebrou um recorde, né? Ele treina muito em casa, como é que conseguem conciliar os estudos, ele vai bem no colégio? Ele vai bem no colégio, ele treina bastante, a gente tem uma cabanha, a gente tem engado, tudo, ele treina bastante lá, bastante na vaca parada. Mas a gente consegue conciliar os estudos em função que ele estuda de manhã e de tarde, ele vai para a cabanha para treinar. Agora, essa paixão e esse talento todo do Alain não é por acaso. Eu estava conversando com a mãe dele e ela acabou de me contar que laçou até os nove meses de gestação. Até os nove meses, e ele nasceu com nove meses e quinze dias. Então eles brincavam com nós que ele treinava já com o cordão bilincal, né? Por isso que ele já está nessa fase, já laçando com os tochas aí na arena. Os irmãos pequenos, pelo jeito, vão para o mesmo caminho. O irmão do meio dele, o Luan, já está laçando a cavalo, tem apenas cinco anos. O fato é que a paixão do casal pelo laço é tanta que até o nome do primogênito tem relação com a prova. Inclusive ele tem o nome de Alain por causa do Alain Soares, que a gente conheceu desde pequenininho laçando. E por falar em Alain, olhe em ele aí. O que será que ele pensa dessa homenagem? Isso é uma emoção muito grande, um prazer ter ele com o meu nome também. Na final do Criolaço da BCC, ele também chama a atenção. O Alain tem três vidas laçando em Stay hoje, atualmente. Ele classificou, é o mais jovem a laçar, com duas vidas no laço criador. E também na final nacional do laço, de duplas na categoria A. Na final nacional do Criolaço, Alain Continho faz dupla com o Luiz Pedro. 32 anos mais velho, o que na pista não faz a menor diferença. Agora é um orgulho que não tem tamanho ter o filho participando, chegando à final do laço. Com essa conquista, disputando com os grandes nomes da raça crioula. Ah, não tem tamanho. É emoção sem fim. E olhando assim hoje, dá pra apostar nesse guri? Acha que ele vai dar bom mesmo? Vai continuar assim? Com toda certeza, né? Ele laça muito bem, vai ser um grande laçador. Até porque a família que ele tem é muito boa, são pessoas humildes, sente fina mesmo e vive no meio disso aí. E talvez nem ele mesmo saiba o que ele ganhou até hoje, porque o pai e a mãe dele também nunca ganharam isso. E talvez nunca vão ganhar, mas ele já conseguiu com apenas seis anos. E aí, gente, olha o tamanho da perinha, olha o tamanho da perinha, eu quero ver o Biro, Biro. Aí, chegando na bosta do Bete, aí ali, aí ali, olha ali, a perinha secotando, a perinha seca adiante. Aí, chegando na bosta do Bete, eu quero ver agora, lá vem o Biro, lá vem o Biro e a final agora. Eu quero ver o Floriano e o Júnior não vai dar.